E aí galera, belezinha? Estamos aí para o segundo vídeo de Forza Horizon 4. Olá Xavier, seu rádio tem pré-definido as estações residentes do Horizon. Horizon Post, Horizon Bezzerina, Horizon Block Party e Horizon Excess. Veja qual você gosta mais. Sim senhora. E agora? Ah, é aqui. Ô rapaz. Você chegou ao destino. Beleza. Pudim! Ó, carrinho cor caramelo. Esse carro é bonito, cara. Bonito. Vai! Que ronco. Marcelo Gamer 60. Eu acho que eu tenho esse cara aqui. Esse jogo pega o nome do pessoal, eu acho. Cadê? Vamos ver. Vamos ver. Nossa. Vamos ver. Ó. Que jogada que o carro deu. Ó o Miguel aí, ó. Miguel 008. Ó o carrinho dele. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. É. Essa lá. Eu vou. Ó. Chegando perto. Bem perto. Muito bom Muito bom Que isso? Chegamos Show de bola, cara Muito bom esse jogo Ih Que que é aquilo ali na esquerda Que bicho feio, cara Que tava ali, capacete, shortinho Brega demais Ó Muito obrigado No outono Tá bom, tá bom Vamos ver pra onde nós vamos Oi, Ana Sou sua assistente de navegação natural automatizada Oi, Ana Vou lhe ajudar a explorar o festival E encontrar as atividades no Reino Unido Sim, senhora Que isso Perguntar Ana Não Não quero perguntar nada de Ana não Sou obrigado Sou obrigado Ok, Xavier Eu marquei a rota para uma história do Horizon aqui perto Ganhar estrelas nas histórias do Horizon aumenta a sua influência Ah, beleza Ah, beleza Botar um pouquinho da câmera por fora Ó Bonito, hein Que graça Que graça Que graça Isso Cheguei? Cheguei batendo? Explodindo tudo? Tá bom Olha ele aí Futuro astro das telonas Nem perto do dublê prometido Você tá rindo? São, tipo, gêmeos Ah Você vai servir Mike Steel, a propósito Gêmeos? A gravação de hoje é a cena da escapada Vá na direção da Vila Broadway Está tudo pronto lá É melhor que o garoto seja tão bom quanto diz Eu sou bom, rapaz Tu não sabe com quem a gente tá lidando É, que é isso? Bora pra Broadway E pise fundo, tá? Não queremos perder essa luminosidade Luminosidade? Pise fundo? Pera aí, meu Caraca Que carro Ah, vão aqui Que carro, cara E olha o reflexo do painel No vidro Vamos lá Cheguei, já é aqui Você conseguiu Foi bem rápido Ah, bom Vamos arrumar tudo Beleza Essa é a parte difícil Mas pelo menos agora Você tem o visual certo Sim É uma fuga clássica de carro O herói está sendo perseguido por um jato E escapa assaltando de um moinho de vento antigo Não pergunte Se você é tão bom quanto o Joel diz Vai ser moleza Molezinha, filho Aí, não se esqueça de respirar Só não deixa ele fugir de você Vou te explicar tudo Você vai se sair muito bem Claro Sou eu Ó Fique à esquerda Mas mantenha o pé embaixo Isso Tô pisando, seu Zé Fica tranquilo Deixar comigo E o malvado Errou o alvo E nosso herói está a salvo Por enquanto Isso Ótimo Tudo deu certo Tudo certinho Não relaxe, cara Ainda não acabamos Suba a colina rápido e solto Depois desça Ainda falta o salto Tá bom A estrada à frente está bloqueada Então você terá que cruzar pelo campo Eles vão adicionar algo na pós-produção Naves espaciais Algo assim Beleza Toda a cobertura das câmeras está marcada Ah, não Ah, não Que isso Nossa senhora Faça a cara de herói Caraca E essa valeu, pessoal Que que é isso Rapaz Eu pensei que o carro fosse capotar Ah O pudim virou Daniel Gatão Que isso Tá bom Nível do piloto de proezas Olá, Xavier Oi Estão rolando os boatos por aí Que você conseguiu um papel Em um filme novo Não se esqueça de reservar um tempo Para participar da temporada de outono Quando você for rico e famoso Você chamou a atenção De um dos nossos astros do Horizon O Alex Ele está procurando pilotos novos Para participarem da série de corridas na Terra Sim senhora Não esquecerei de ninguém Pessoal aí Tudo em ciumento Tá vendo? Mas vamos deixar tudo Para o próximo vídeo Belezinha? Valeu Tchau 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 Tchau